Olá pessoal, tudo bem? Uma saudação especial a todos que acompanham o LAC Cursos. Mais uma vez na área, na parada, o professor Edenilson Moraes, para mais uma aula de História do Brasil. Para você que está se preparando para esse concurso, nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Pernambucana de 1817, um importante movimento emancipacionista brasileiro. Vamos recordar o que foram os movimentos emancipacionistas? Então, são aqueles movimentos que tinham a clara intenção de promover o rompimento com o Estatuto Colonial Metropolitano, ou seja, visavam a independência colonial. No Brasil ocorreram vários movimentos emancipacionistas, no contexto histórico da segunda metade do século XVIII e das primeiras décadas do século XIX. Vamos citar aqui algumas das mais importantes manifestações emancipacionistas ocorridas na América Portuguesa. Temos a Inconfidência Mineira de 1789, a Conjuração Baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. São esses movimentos que visavam promover a independência colonial e ainda adotar a república como forma de governo. Em Confidência Mineira, movimento de caráter elitista, ocorrido em 1789, Conjuração Baiana, um movimento mais eclético do ponto de vista social, porque abarcava tanto grupos elitistas quanto camadas médias e até mesmo camadas populares e a Revolução Pernambucana, que também congregava elementos de várias camadas sociais, lá de Pernambuco, das elites, senhores de engenho, elementos do clero, camadas médias e camadas populares. A Revolução Pernambucana de 1817 tem uma grande importância histórica, na medida em que este foi o único movimento emancipacionista que alcançou o poder, chegou ao poder por cerca de três meses, é verdade, mas é o único movimento que não ficou apenas nas propostas, na teoria. Chegou à prática, chegou a derrubar o governador de Pernambuco e instalar uma república provisória, mas instalou, sim, uma república que durou, como eu disse, pouco mais de dois meses. Esse assunto, esse assunto formidável, extremamente importante, não apenas para a história de Pernambuco, mas para a história do Brasil como um todo, é que nós iremos estudar na aula de hoje. Então, vem comigo. Bem, vamos começar abordando alguns dos principais antecedentes históricos que levaram à ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817. Ao se analisar esse movimento, precisamos de antemão compreender o contexto histórico que levou à formação desse importante ato de rebeldia contra as arbitrariedades, o autoritarismo empreendido pela metrópole Portugal em relação à administração do Brasil. Lá em Pernambuco, historicamente, sempre ocorreu vários conflitos envolvendo senhores de engenho e comerciantes portugueses. Aliás, vale ressaltar também que Pernambuco, historicamente, foi uma localidade em que ocorreram vários movimentos importantes, várias manifestações sociais. Nós poderíamos mencionar, por exemplo, a insurreição pernambucana, que foi um movimento que contribuiu para a expulsão dos holandeses, do nordeste brasileiro. Nós temos também a ocorrência da Guerra dos Mascates, que opôs Olinda e Recife. Tivemos também a ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817, da Confederação do Equador, 1824, da Revolução Praieira, 1848. Enfim, Pernambuco sempre foi uma localidade em que ocorreram várias manifestações importantes ao longo da história do Brasil. Portanto, meus amigos, vale dizer que esse antagonismo, esse choque de interesses entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses, era latente e era histórico lá em Pernambuco. O comércio local, o comércio na capitania de Pernambuco, era monopolizado pelos comerciantes portugueses, o que gerava uma grande insatisfação por parte do restante da população pernambucana. É por esse e outros motivos que cresceu um sentimento antilusitano muito forte naquela época, ou seja, uma rejeição aos portugueses em razão de sua ação exploradora no Nordeste. Cresce, portanto, este sentimento antilusitano, um sentimento de aversão em relação aos portugueses, que dominavam o comércio na capitania de Pernambuco no início do século XIX. Perfeito, meus amigos? Qual é o contexto histórico que nós temos, a ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817? Ah, o contexto histórico é muito importante. É um tema que é fundamental para que você possa ter uma melhor compreensão da Revolução Pernambucana de 1817. Você precisa contextualizar historicamente este importante movimento. É o contexto histórico do chamado Período Joanino, compreendido entre 1808 e 1821. Lembra o que foi o Período Joanino? Então, eu vou lembrar para você, vamos refrescar a sua memória. O Período Joanino é o contexto histórico em que a corte portuguesa se instalou no Brasil. Está dentro do contexto das guerras napoleônicas que forçaram a transmigração da corte portuguesa para o Brasil, fixando residência no Rio de Janeiro. Período que vai de 1808 até 1821. Essa etapa histórica é denominada Período Joanino. Portanto, foi dentro do processo histórico do Período Joanino que ocorreu a denominada Revolução Pernambucana de 1817. Observe agora com atenção o mapa de Pernambuco, aquela época, bastante diferente do mapa atual de Pernambuco. Você pode observar que Pernambuco apresentava as comarcas de Alagoas, pertencia a Pernambuco, e tínhamos também a comarca de São Francisco, que corresponde ao atual território do estado da Bahia. Perceba que a configuração territorial de Pernambuco era bem diferente da atual configuração territorial dos dias de hoje, não é mesmo? Muito bem. Então nós temos aqui o mapa de Pernambuco apresentando, então, diferenças em relação ao mapa atual. A comarca de Alagoas fazia parte do território pernambucano. Ao final desse movimento, a Revolução Pernambucana de 1817, essa comarca foi separada de Pernambuco, surgindo daí a Capitania de Alagoas, mais tarde, Província de Alagoas, atual Estado de Alagoas. Perfeito, então, meus amigos? Vamos, então, acompanhar as causas principais que levaram à ocorrência deste importante movimento separatista. Bem, causas importantes. Decadência econômica da Capitania de Mato Grosso. Ah, perdão, da Capitania de Pernambuco. Foi um pequeno ato falho. Decadência econômica da Capitania de Pernambuco. Por que a Capitania de Pernambuco apresentava-se decadente do ponto de vista econômico? Em razão de uma grave seca que ocorreu neste território no ano de 1816. Esta grande seca provocou o declínio da produção agrícola. declínio da produção de cana-de-açúcar e de algodão tiveram seus preços reduzidos no mercado internacional. Isso já agravou a situação econômica da Capitania pernambucana. Temos ainda outros fatores que são muito importantes e que nos ajudam a compreender a ocorrência da Revolução Pernambucana. Elevados impostos. Impostos coloniais. Cobrados pela metrópole, pela corte portuguesa, que estava instalada naquela altura no Rio de Janeiro. Esses elevados impostos tinham a função de sustentar as despesas da corte. Você sabe muito bem que a família real portuguesa transferiu-se para o Brasil, fixando residência na capital, o Rio de Janeiro, naquela altura. Mas a corte também acompanhou um secto de pessoas bem grande. Cerca de 15 mil pessoas. Então é claro que essa corte era muito cara. Era demasiadamente onerosa para os cofres públicos. E o que é que sustentava o luxo, a ostentação da corte instalada no Rio de Janeiro? O que sustentava, evidentemente, eram os impostos. Os impostos, sobretudo, cobrados na região nordeste do Brasil. A exemplo da nossa capitania de Pernambuco. Temos também custos da urbanização no Rio de Janeiro. Dom João promoveu uma série de melhorias no Rio de Janeiro. construiu, por exemplo, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, a Academia Real de Belas Artes, a Biblioteca Real, museu. Criou também laboratórios astronômicos, duas faculdades de medicina, uma em Salvador, a outra no Rio de Janeiro. Fez calçamento das ruas, drenagem de pântanos, enfim, uma série de investimentos infraestruturais para garantir um certo requinte para a corte que se instalou no Rio de Janeiro. É claro que todas essas construções que eu mencionei agora há pouco demandavam um grande contingente, uma grande quantidade de capital. É claro que esse capital era advindo da cobrança de impostos. É claro que isso gera uma grande insatisfação por parte da população. Porque, veja, você pagar imposto e esse imposto não ser revertido em benefícios para a sua vida. Você ver esse dinheiro sendo investido no Rio de Janeiro para melhorar a infraestrutura local e não ser revertido para onde este imposto se originou, ou seja, as capitanias do Nordeste, em especial Pernambuco. Isso, é claro, gera uma grande insatisfação por parte da população. Dom João também precisava cobrar pesados impostos para manter as despesas de guerra, que não eram poucos. Por exemplo, durante o período joanino, Dom João ordenou a invasão da banda oriental, a província cisplatina. São gastos militares. Portanto, a cobrança de todos esses elevados impostos gerou uma grande insatisfação por parte da população pernambucana. E outro fator que também vai contribuir para o aumento desse desgaste político em relação aos portugueses eram os inúmeros privilégios concedidos aos portugueses em Pernambuco. Isso desagradava e muito a população pernambucana. Todos esses são fatores fundamentais que nos ajudam a compreender o clima que foi gerado na antevéspera da ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817. Cabe ressaltar também que este movimento possuía algumas influências exteriores, algumas influências externas, tais como o iluminismo. O iluminismo francês, aquele movimento que ocorreu no século XVIII, que pregava liberdade, liberdade política, religiosa, liberdade de expressão, que pregava o fim da tirania, o fim do absolutismo, chegou aqui na América e influenciou vários movimentos pela independência colonial. Estes movimentos que a gente citou no início da aula, Confidência Mineira, Conjuração Baiana e também a Revolução Pernambucana de 1817, receberam grandes influências externas. Pensamento iluminista, os ideais de igualdade, de autogoverno, de fim da tirania, de extinção desse absolutismo monárquico, desse autoritarismo, dessa forma agressiva de se governar. A influência iluminista ajudou. Foi também um combustível importante para a Revolução Pernambucana de 1817. O exemplo proporcionado pela Revolução Francesa, O processo revolucionário na França entre 1789 e 1799, que promoveu ao seu final a ascensão política da burguesia, que chegou ao poder naquele país, também influencia decisivamente este movimento. E um exemplo fabuloso que foi a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos da América, a primeira república implantada em solo americano. Claro que o exemplo dos estadunidenses foi seguido por vários movimentos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, por exemplo, a Conjuração Baiana e a própria Revolução Pernambucana de 1817. E quais seriam os grupos sociais que estavam diretamente participando da Revolução Pernambucana? São vários grupos sociais. Tivemos a participação das camadas populares de Pernambuco, dos latifundiários pernambucanos, das lideranças políticas e religiosas. Não é à toa que este movimento também é conhecido como Revolução dos Padres, porque nós temos uma grande participação de elementos que ocupavam cargos eclesiásticos, elementos da Igreja Católica Apostólica Romana. E não podemos esquecer de falar também sobre as sociedades maçônicas que também se envolveram, que foram protagonistas da Revolução Pernambucana de 1817. Portanto, nós temos uma composição social bastante eclética. Elementos das elites, elementos das camadas médias, elementos do clero, elementos da maçonaria. Evidentemente que os objetivos, os interesses dessas variadas camadas sociais não eram os mesmos. A camada dominante, os senhores de terra, os grandes latifundiários, desejavam apenas o poder político. Já as camadas populares, evidentemente, que desejavam mudanças mais radicais. Por exemplo, a abolição da escravatura. Esse vai ser um ponto negativo, um ponto que vai minar a coesão deste movimento. Porque haviam interesses divergentes entre as camadas sociais que compunham o movimento de Pernambuco em 1817. Legal, meus amigos? Vamos observar, então, quais eram as propostas políticas desses variados grupos. Tínhamos, por exemplo, os grandes proprietários de terra, a aristocracia rural, que desejavam a ruptura definitiva com a metrópole. Isto é, com Portugal. Desejavam ainda o fim da centralização imposta pela coroa portuguesa. Entre suas principais propostas estavam o autogoverno, o controle do comércio, o comércio ficaria nas mãos dos brasileiros, o fim dos monopólios portugueses, o fim dos impostos coloniais. Entretanto, este grupo desejava a manutenção da estrutura socioeconômica de Pernambuco. Ou seja, a manutenção da grande propriedade de terras sustentada pelo trabalho escravo. Isso mesmo, meus amigos. Eles desejavam, portanto, a manutenção do latifúndio monocultor e escravista. Já as outras camadas, as camadas populares, composta por elementos livres, não proprietários. Isso é muito importante. Essas camadas populares englobavam camadas médias e camadas mais pobres. Eram os livres, não proprietários. É claro que seus objetivos eram muito mais radicais. Eles desejavam igualdade de direitos para toda a população. Por exemplo, a questão da mão de obra com a abolição da escravidão. Perceba, os grupos dominantes dependiam da mão de obra escrava em suas propriedades. É claro que eles não iriam abrir mão dessa propriedade. Já as camadas populares desejavam mais igualdade, direitos para todos na população, incluindo-se os escravos, que, na opinião das camadas mais populares, mereciam ser libertados. Então, você já tem aqui um choque de interesses. Os interesses dos grupos dominantes e os interesses dos grupos que compunham camadas sociais menos favorecidas. Entretanto, tínhamos objetivos comuns, tanto das camadas dominantes quanto das camadas populares. E quais eram esses objetivos? Aqui estão. Independência. A independência da capitania de Pernambuco e a adoção de uma república. Eles eram republicanos. Os revolucionários pernambucanos eram partidários da ideia de que a região deveria ser governada por um regime republicano, copiando o modelo dos Estados Unidos, sendo uma cópia, observando aí o exemplo, copiando o modelo norte-americano, que era um modelo exitoso, podemos dizer assim, a primeira república das Américas. Então, os revolucionários de Pernambuco desejavam, portanto, a adoção de uma república nos moldes dos Estados Unidos da América. É nesse contexto que nós vamos ter a eclosão deste importante movimento, movimento fundamental dentro do contexto histórico do processo de independência do Brasil. aliás, meus amigos, a Revolução Pernambucana de 1817 foi o último movimento visando a independência da América Portuguesa, porque nós tivemos três grandes movimentos, um em Minas Gerais, o outro na Bahia e este em Pernambuco. Este foi o último dos movimentos emancipacionistas na América Portuguesa. Entre as principais lideranças da Revolução Pernambucana de 1817 estavam Domingos José Martins, comerciante, os padres João Ribeiro e Miguel Joaquim de Almeida e Castro, o famoso Padre Miguelinho. Tivemos também a participação do Frei Caneca, que, aliás, também esteve participando de um outro movimento, posteriormente, a Confederação do Equador de 1824. Temos ainda a participação do ouvidor Mor de Olinda, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. E ainda os capitães José de Barros Lima e Pedro Pedroso. Vejamos agora de que maneira que foi processada a ação revolucionária, porque, como eu falei para vocês agora há pouco, o movimento da Revolução Pernambucana não ficou só na teoria, no desejo de realizar, de tentar derrubar a tirania. Não! eles partiram para a ação. Tivemos a ação revolucionária com a derrubada do governador da capitania de Pernambuco, que era Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Foi derrubado pelos revolucionários pernambucanos e foi adotada a república em Pernambuco. Foi adotada uma república em Pernambuco. Quando os revolucionários conseguiram derrubar o governador de Pernambuco e implantar uma república, eles passaram a adotar algumas medidas importantes que garantiram a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a abolição dos impostos sobre gêneros básicos, gêneros alimentares, eles conseguiram também a adesão das capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Portanto, este movimento não ficou restrito ao território da capitania de Pernambuco. Muito pelo contrário, ele acabou influenciando capitanias próximas, Paraíba e Rio Grande do Norte, no caso. O governo revolucionário implantou a chamada lei orgânica, que é uma espécie de esboço de constituição. Os revolucionários pernambucanos tentaram buscar apoio externo, junto ao governo dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Argentina, mas eles não conseguiram apoio externo, não conseguiram o reconhecimento externo da independência de Pernambuco. Por essa lei orgânica foi estabelecido a igualdade de direitos entre os cidadãos. Entretanto, manteve-se a propriedade privada. Esta lei orgânica garantia a propriedade privada, em especial, a propriedade de escravos, atendendo, portanto, os anseios das camadas dominantes. Isso acabou por gerar o descontentamento das camadas populares. Os líderes radicais desejavam a abolição da escravatura. Então, isso já acaba por gerar uma ruptura, um racha no grupo. O grupo vai deixar de ficar coeso. Por quê? São interesses antagônicos. Os grupos dominantes querem a manutenção do status quo. Mas os grupos subalternos, os grupos menos favorecidos, as camadas médias e, sobretudo, as camadas populares, desejam mudanças mais intensas. Isso acaba enfraquecendo internamente o movimento. os rebeldes pernambucanos chegaram a ocupar o poder por mais de dois meses. Isto é, eles tiveram à frente do governo em Pernambuco entre março e maio de 1817. 1817. Olha uma curiosidade interessante, pessoal, esta é uma curiosidade muito interessante, minha gente. A bandeira da Revolução Pernambucana de 1817, cujas estrelas representam Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, inspirou a atual bandeira pernambucana. Esta era a bandeira dos revolucionários pernambucanos de 1817. E você vê nesta bandeira símbolos que nos ligam, não é? símbolos que significam os grupos sociais importantes que estiveram à frente deste movimento. Você vê a cruz, por exemplo, mostrando a influência de elementos da Igreja Católica, a participação do clero, de alguns elementos do clero que estiveram à frente do movimento. Você vê, por exemplo, o sol mostrando aí a influência da maçonaria e as estrelas que simbolizam Pernambuco, Paraíba e também Rio Grande do Norte. Essa bandeira acabou influenciando a nossa atual bandeira do estado de Pernambuco. Entretanto, meus amigos, esse movimento acabou derrotado. E quais são os motivos que levaram à derrota desse movimento que ficou cerca de dois meses apenas no poder? Primeiro ponto importante, divergências internas, conflito de interesses entre os grupos sociais que compunham o movimento da Revolução Pernambucana. Segundo ponto, violenta repressão oficial. O governo imperial de Dom João enviou tropas para Pernambuco no sentido de sufocar esta manifestação, acabar com essa revolta. Tropas vindas da Bahia e também da sede da capital do Brasil, o Rio de Janeiro, foram deslocadas para Pernambuco com o propósito de debelar o movimento. Então, tivemos a prisão das principais lideranças da Revolução Pernambucana. Alguns participantes foram mortos em execuções sumárias, como, por exemplo, o padre Miguelinho. E nós tivemos também a prisão de mais de uma centena de implicados. Alguns foram soltos pelo indulto das cortes portuguesas de 1821. E por que razão a coroa portuguesa promoveu uma rigorosa repressão à Revolução Pernambucana de 1817? Era para ser uma punição severa no sentido de servir de exemplo e desencorajar novas rebeliões coloniais. Vemos, por exemplo, nesta imagem, a investigação e julgamento do padre Miguelinho, participante da Revolução de Pernambuco e que morreu fuzilado. Nesta outra imagem de Antônio Parreiras, vemos os mártires de 1817 no momento de suas execuções. e nesta outra imagem ainda vemos o padre Miguelinho que foi condenado à morte por fuzilamento. Desta maneira, chegou ao fim a Revolução Pernambucana de 1817. E qual a importância histórica desse movimento? Esse movimento, meus amigos, é o primeiro que partiu para a ação revolucionária. É o primeiro movimento emancipacionista, primeiro e único, aliás, que chegou ao poder por um tempo limitado, cerca de três meses, é verdade, mas é o único dos movimentos emancipacionistas brasileiros que chegou a tomar o poder. Essa é a importância histórica da Revolução Pernambucana de 1817, que contribuiu para sedimentar o caminho que levaria cinco anos mais tarde à independência do Brasil. Ou seja, o nosso processo emancipatório, o processo de independência do Brasil, estava gradativamente amadurecendo. e era uma questão de tempo. Afinal, aqui na América Espanhola, os nossos vizinhos estavam numa efervescência do processo de emancipação política, o processo de independência liderado pela elite crioula, José Samartin, o próprio Simão Bolívar, e aqui na América portuguesa. É claro, que não ia ficar alheia a essa onda revolucionária que varria a América do Sul. Por essa razão, a Revolução Pernambucana ajudou de maneira significativa a consolidar o processo da independência do Brasil que estava a caminho. Por falar nisso, este é o próximo tema que nós iremos estudar na nossa aula seguinte, iremos tratar do processo de independência do Brasil. Por ora, eu deixo para você um forte abraço e desejo bons estudos. Até a próxima. Fui! Fui! Fui!